Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL do canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o download e instalação do Oracle Database e do SQL Developer. Download gratuito, é bem tranquilo, você vai aprender nessa aula, tá bom? Então, antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like no vídeo, isso ajuda demais a gente. Se inscreve também no canal para sempre ser avisado dos vídeos que a gente posta semanalmente no canal, tá bom? Então é isso, e bora para aula! Bom, então, para a gente poder fazer a instalação do Oracle Database, a gente vai precisar entrar no site da Oracle. O Oracle Database é o SGBD da Oracle para trabalhar com banco de dados SQL. E a Oracle disponibiliza aqui o programa para a gente poder baixar, instalar e utilizar no nosso computador, tá bom? Então o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai no site da Oracle, então você pode digitar ali no navegador oracle.com.br e você vai ser direcionado para essa página daqui. A gente vai precisar baixar dois recursos aqui do site para a gente poder utilizar os bancos de dados SQL. O primeiro deles é o Oracle Database e o segundo vai ser o SQL Developer, perfeito? Que vai ser ali uma espécie de interface que a gente vai utilizar para trabalhar com os nossos códigos. Então, por exemplo, no SQL Server a gente tem o SSMS, lá no MySQL a gente tem o Workbench, no Postgre a gente tem o PGAdmin. Aqui no Oracle Database a gente tem o SQL Developer, tá bom? Então a gente vai precisar baixar tanto o Oracle Database quanto o SQL Developer. E aí para a gente baixar esses recursos, eles ficam aqui em Recursos, na parte de Downloads, bem aqui, Oracle Database e aqui o SQL Developer. Só que para a gente poder baixar esses recursos, a gente precisa criar uma conta da Oracle. Essa conta é gratuita, tá bom? Muito simples. Se você não tiver uma conta da Oracle, você vai vir aqui em Exibir Contas e vai clicar aqui em Criar Uma Conta. Eu já tenho essa conta, mas se você não tiver, você pode clicar aqui em Criar Uma Conta e você vai ser direcionado para essa janela. Aqui é um formulário para você preencher as suas informações, não tem nada de mais, tá bom? Criar aqui a conta na Oracle é bem tranquilo. Depois que você preencher todas as informações, você vai clicar em Criar Conta e aí lá no seu e-mail, no e-mail que você tiver cadastrado aqui, você vai receber uma confirmação ali de que a sua conta foi criada, tá bom? Eu já tenho, não vou criar aqui, mas você seguir esse passo é muito tranquilo, tá bom? Vou fechar aqui e voltei para essa página. Depois que você criar a sua conta, você vai vir aqui em Exibir Contas e vai fazer o login para você poder fazer o download dos recursos. Feito o login, você vai vir aqui finalmente em Recursos, na parte Downloads e aí você vai baixar o Oracle Database e depois o SQL Developer. O Oracle Database, vocês vão clicar aqui e vão ser direcionados para essa página, tá bom? Com várias opções de downloads, algumas delas empresariais com recursos mais completos, mas para a gente, para fins didáticos, a Oracle disponibiliza aqui uma opção gratuita que é esse Oracle Database Express Edition, que já tem ali praticamente tudo que a gente precisa para estudar o banco de dados Oracle, tá bom? Então vou clicar aqui e vou ser direcionado para essa outra página. Aqui, como eu estou utilizando o Windows, eu baixaria essa primeira opção, que é o Oracle Database 21C Express Edition for Windows 64 bits. Se você tiver um outro sistema operacional, você pode vir aqui nessas outras opções, tá bom? Mas essa aqui já seria suficiente para mim. Eu já fiz o download desse recurso, então não preciso fazer aqui, tá? Mas você vai clicar aqui nesse Oracle Database, clicou ali, vai fazer o download do programa, perfeito? Esse vai ser o Oracle Database. Antes de mostrar para vocês como vai ser a instalação do Oracle Database, eu já vou mostrar para vocês como é que vocês fariam para baixar o SQL Developer. Então lá em Recursos Downloads, além do Oracle Database, a gente tem também o SQL Developer. Então clicando aqui, você vai ser direcionado para essa página aqui com a opção de download do SQL Developer. E aí você vai usar, dependendo aí da configuração do seu computador, né? Se for 64 bits, você vai usar essa primeira opção, tá bom? Para mim também é a suficiente. Então eu clicarei aqui em Download, ele vai fazer o download ali daquele recurso. E aí a gente vai poder começar aqui a instalação, perfeito? Como eu falei, eu já fiz o download, então não preciso passar por essa etapa, mas você só vai fazer o download, é bem tranquilo, depois você vai acessar esse download lá na sua pasta. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ficar depois que você fizer o download, tá bom? Então vamos lá. Bom, então depois de você baixar aqueles recursos, você vai ter aqui o Oracle Express Edition, que seria aquela opção lá do Oracle Database, e o SQL Developer. Os dois eles vão vir dentro de um formato zip, né? E aí o que você vai precisar fazer? Clicar com o botão direito em cima de cada um deles. E depois aqui, na opção de extrair, você escolhe ali extrair para uma pasta, por exemplo. Eu estou utilizando o WinRAR aqui como descompactador. Se você não tiver o WinRAR, é só você fazer o download. É só você jogar lá no Google, download o WinRAR, você consegue baixar gratuitamente, e você vai ter essas opções, tá bom? Então, por exemplo, começando aqui com o Oracle Database, botão direito nele, venho aqui em WinRAR, ou o descompactador que você tiver, e depois eu vou pedir para ele extrair para uma pasta, tá bom? Eu já fiz isso aqui também, ele já extraiu para essa pasta, perfeito? Então vou dar dois cliques nessa pasta aqui, e aí lá embaixo eu vou ter a opção de setup, para poder fazer aí a instalação, tá bom? Então você vai clicar duas vezes aí no setup, ele vai perguntar se você quer permitir alterações no seu dispositivo, sim, eu quero, e aí vai começar o processo de instalação, tá? Bem tranquilo, a gente vai seguir uma série de etapas ali, ele vai demorar um pouquinho, né? Porque é um programa bem pesado, mas não tem muito mistério. Então vamos lá, começamos ali o assistente de instalação, vou clicar aqui em avançar, aceito os termos, avançar, não vou alterar a pasta onde ele vai ser instalado, se você quiser você pode alterar, vou clicar aqui em avançar, e aqui a gente vai configurar uma senha para o nosso usuário SIS, que vai ser o usuário DBA ali do nosso sistema, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, uma aula mostrando para vocês como que se cria conexões aqui no Oracle Database, como se cria usuários, até para você entender um pouco melhor aí do que se trata esse SIS, tá bom? Mas aqui, o que você tem que pensar é o seguinte, você vai fazer a instalação do Oracle Database, e o Oracle Database já vai vir com um usuário administrador, que é o usuário que pode fazer tudo ali no banco de dados. E aqui a gente só vai precisar configurar uma senha para esse usuário, perfeito? Aqui eu vou colocar uma senha genérica, botei ali Oracle, por exemplo, eu acho até válido, se você for utilizar o Oracle nesse primeiro momento, para poder aprender Oracle, coloca uma senha bem fácil de você lembrar depois, tá? Porque se você esquecer essa senha, você vai ter que fazer, você vai ter que desinstalar e instalar novamente. Então eu botei ali a senha Oracle para poder facilitar a minha vida. Então eu vou clicar em avançar, agora não tem mais o que fazer, além de instalar. Então a gente agora vai esperar um pouquinho, ele fazer a instalação, demora um pouco, mas aí quando ele terminar a gente dá continuidade. Bom, então a nossa instalação está completa, agora é só clicar em finalizar, e o próximo passo agora vai ser mostrar para vocês como abrir o SQL Developer, que vai ser o programa que a gente vai usar como interface para conseguir acessar os bancos de dados, criar os bancos de dados, criar os códigos em SQL e tudo mais, tá bom? Perfeito, então Oracle Database instalado, vou voltar aqui na pasta onde eu descompactei o SQL Developer, que está bem aqui, tá bom? Que no caso foi esse download que a gente fez. Então eu vou vir aqui, dei dois cliques ali na pasta, está lá, lá embaixo a gente vai ter aqui o programinha para a gente poder utilizar, que é o SQL Developer. Vou dar dois cliques nele e vou aguardar ali a inicialização, tá bom? Vai ser esse o programa que a gente vai utilizar para trabalhar ali com os bancos de dados SQL dentro do Oracle, perfeito? O SQL Developer a gente não precisa fazer um processo de instalação, basta a gente fazer o download, descompactar da pasta e depois acessar ali por meio do programa, tá bom? Então tá lá, ó. Abrimos aqui a nossa página de boas-vindas, perfeito? Então temos lá o Oracle SQL Developer, prontinho aqui para a gente poder começar a trabalhar em cima dele, tá bom? Aqui para mim foram criadas algumas conexões que já existiam, porque eu já instalei esse programa. Como você provavelmente não instalou, você não tem essas conexões aqui, mas você pode criar, inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula ensinando como fazer isso, tá? Como criar usuário e criar conexões. Essa aula aqui foi para mostrar o download e instalação do programa. Tá bom, gente? Se vocês repararem, esse programa, o layout dele é muito parecido com as outras interfaces que a gente utiliza para trabalhar com banco de dados, como o SSMS do SQL Server, o PGA Admin do Postgre, o Workbench do MySQL. Eles têm essa estrutura, né? Essa parte aqui inicial é onde a gente vai conseguir criar os nossos códigos, né? Criar uma janela para acessar os nossos códigos. Aqui do lado esquerdo é onde a gente vai visualizar os bancos de dados. E aqui em cima, uma série de menus ali que a gente vai ter opções rápidas. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro. Como vocês viram aí, é bem tranquilo o processo, né? De graça também. Fazer o download ali, a instalação do SQL Developer. Se você gostou dessa aula, deixa aqui um like. Como eu falei, aqui na descrição eu vou deixar também uma aula para você poder dar sequência a essa aqui, né? O próximo passo seria o quê? Criar essas conexões, né? Criar os usuários e as conexões. E isso eu mostro na aula que está aqui na descrição. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos aí semanais de Python, SQL e ciência de dados aqui do hashtag programação. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço. Bons estudos. A gente se vê na próxima aula.